OURO VERDE Sem ninguém a vida não é nada Cada um olha para o que lhe interessa Olha, eles vão gravar O genérico Da novela, portanto nós não podemos fazer Não, mas pode é dançar Ela é presa no verão E brasa no inverno Santuário de paixão Lá dentro eu vivendo Este genérico é muito caliente Tem muita energia, tem muita cor E isto é, de certa maneira, uma apresentação De alguns dos personagens da novela Misturados com a loucura De uma festa muito intensa Com muito calor Sem ninguém a vida não é nada Ângelo Aqui é a tua posição no genérico É a minha posição no genérico E vais dançar? Não, o padre só vai no capaceiro Muito discretamente, agita a cabeça Divente-te Sempre com esta música boa E esta juventude maravilhosa Só tenho que divertir-me E claro, com muito vermelho à volta Sensualidade não vai faltar neste genérico de Iro Verde Bem, pois Eu acho que basta olhar para a Suzana Reis Falando em sensualidade Ah, então querido Já a viste é assim Bom, divertiram-se Está bem ensaiado Divertimos muito É, sou objetivo também, não é? Sim, acho que sim É um genérico bem movimentado Cheio de energia Original Original Não é? Nunca tinha visto uma coisa Força a ser feita desta forma Portanto, estou curioso para ver O resultado final O resultado final